Ah, ter o prazer e a honra de apresentar para vocês um dos meus filhos, mas o meu coração bate dentro de cada um deles, sabe? E eu quero trazer para vocês o Rodrigo Veloso para tocar e cantar para vocês. Rodrigo, meu filho. A minha alegria é tanta, porque o meu filho me faz ficar, virar, parceiro de Beethoven. A minha alegria é uma alegria é uma alegria. Vem mulher pra ser a namorada, no meu samba e no compasso, vem samba. Vou agradecendo em cada verso, teu sorriso e teu gincado. Vem samba, vem com toda a sua calma, aumentando a ilusão. Eu esqueço a tristeza, me perco nessa beleza que é você, mulher. Eu esqueço a tristeza, me perco nessa beleza que é você, mulher. Você, mulher de corpo e alma. Estremece a tristeza, me perco nessa beleza que é você, mulher. Eu esqueço a tristeza, me perco nessa beleza que é você, mulher. Eu esqueço a tristeza, me perco nessa beleza que é você, mulher. Eu esqueço a tristeza, me perco nessa beleza que é você, mulher. Vai, vai, vai Obrigado